Invocando as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulínia dá início aos trabalhos desta sessão. Órdeo dos Trabalhos para a quinta sessão ordinária a ser realizado no dia 22 de março de 2016, terça-feira. Solicito ao senhor secretário que faça o controle de presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, encontra-se ausente o vereador Flávio Xavier. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. As correspondências encontram-se na secretaria à disposição de todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das emendas das indicações. 157 do vereador Gustavo Iatecola sugere ao executivo o reparo no sistema de iluminação do campo de futebol do ginásio Agostinho Fávaro Lara, no bairro João Aranha. 158 do vereador Gustavo Iatecola propõe ao executivo a limpeza das calhas do ginásio poliesportivo municipal Agostinho Fávaro Lara. 159 do vereador Gustavo Iatecola sugere ao executivo a reforma geral no campo de futebol localizado entre a rua Adil Santônio Meng e a avenida João Aranha, no bairro Jardim Planalto. 160 do vereador Marquinho da Bola sugere ao executivo melhorias na sinalização de solo da rua Doutor Washington Luiz, bairro João Aranha. 161 do vereador Marquinho da Bola propõe ao executivo ampla reforma no PIR do Parque da Represa. 162 do vereador Marquinho da Bola solicita ao executivo pintura de faixa de pedestre no cruzamento da avenida João Vieira com a rua José do Patrocínio, no João Aranha. 163 do vereador Doutor João Mota indica ao executivo a implantação de faixa de pedestres na avenida José Paulino em frente à delegacia. 164 do vereador Doutor João Mota sugere ao executivo a manutenção das lâmpadas dos postes na rua Laurinda Garuti Bordin, altura do número 80, e na rua Vicente Campos Martins, altura do número 122, ambas, no bairro Bom Retiro. 165 do vereador Doutor João Mota propõe ao executivo a construção de lombadas na PLN 360 ou formas para propiciar a redução de velocidade no local. 166 do vereador Zé Coco sugere ao executivo a elaboração de um projeto de lei denominando Mário Bordin à rua 5 do Grand Parque Helio Miranda. 167 do vereador Zé Coco solicita ao executivo a aquisição de mais aparelhos de inalação para as unidades básicas de saúde. 168 do vereador Zé Coco propõe ao executivo estudos para a implantação do projeto saúde e o que mais importa como principal objetivo, o recadastramento do cartão SUS aos munícipes que utilizam a rede municipal de saúde. 169 do vereador Zé Coco sugere ao executivo a elaboração de um projeto de lei de incentivo aos munícipes que adotarem cães e gatos de ONGs, entidades e outros que atuem no município. 171 do vereador João Mota propõe ao executivo a disponibilização do passe estudante também na prática de atividades esportivas extracurriculares assistidas pela Secretaria Municipal de Esportes e Recreações. 171 do vereador João Mota propõe ao executivo e ao setor competente estudos visando a instituição de um projeto para recriação e recursos direcionados para crianças e adolescentes no bairro Vida Nova. 172 do vereador Fábio Valadão indica ao executivo a criação de um projeto de teleassistência a idosos que residem sozinhos. 173 do vereador Fábio Valadão propõe ao executivo a necessidade de reforma da creche Benedito Dias de Carvalho Júnior 1 no bairro Morumbi. 174 do vereador Fábio Valadão sugere ao executivo a construção de quadra poliesportiva no terreno ao lado da escola MF Vitor Zempaschi e Souza Silva supletivo para uso escolar. 175 do vereador Edilson Rodrigues indica ao executivo a implantar nas escolas públicas de Paulínia... 175 do vereador Edilson Rodrigues indica ao executivo a implantar nas escolas públicas de Paulínia os FABLAB Laboratórios Coletivos de Tecnologia Livre e Compartilhada. 176 do vereador Ducas Zelato solicita ao executivo a reativação da biblioteca virtual. 177 do vereador Ducas Zelato solicita ao executivo o fornecimento de jalecos para os funcionários da rede municipal de saúde. 178 do vereador Ducas Zelato propõe ao executivo estudos para melhorias no trânsito de embarque e desembarque de alunos da EMEI Cresce Rosa Vassalo Secomandi no bairro Vila Bressane. 179 do vereador Ducas Zelato indica ao executivo a instalação de banheiros químicos próximos à prefeitura municipal onde, aos finais de semana, acontecem encontros de aeromodelismo e de paragliders, entre outros. 180 do vereador Ducas Zelato sugere ao executivo a manutenção da parte elétrica, bem como a substituição das lâmpadas na parte interna da creche Maria Aparecida de Matos Bueno, no parque da Represa. 181 do vereador Marquinho Fiorella solicita ao executivo a construção de uma EMEI Escola de Ensino Infantil no bairro Alto de Pinheiros. 182 do vereador Marquinho Fiorella propõe ao executivo a inclusão de atendimento de fisioterapeuta na Unidade Básica de Saúde do bairro São José. 183 do vereador Marquinho Fiorella sugere ao executivo o reajuste no auxílio-saúde dos servidores públicos municipais, conforme a Lei nº 2.493, de 2001. 184 do vereador Flávio Xavier propõe ao executivo que seja realizada a manutenção na calçada do entorno da Escola Estadual Colégio Habitacional José Paulino Nogueira. 185 do vereador Flávio Xavier solicita ao executivo que seja feita a pintura da lombofaixa localizada na rua Argemiro Piva, altura do número 456, no bairro Santa Catarina. 186 do vereador Danilo Barros indica ao executivo que determine ao setor competente que realize a manutenção nas lâmpadas da quadra da Escola CEMEP. 187 do vereador Danilo Barros propõe ao executivo que solicite ao governo federal o kit de equipagem para o Conselho Tutelar de Paulínia contendo automóvel, computador, impressora, refrigerador e bebedouro. 188 do vereador Tigo Ila Paz solicita ao executivo fiscalização ostensiva nos caminhões estacionados irregularmente na avenida Sidney Cardon de Oliveira. 189 da vereadora Ângela Duarte solicita ao executivo a mudança da sede destinada ao CETREM. 190 da vereadora Ângela Duarte propõe ao executivo a manutenção da iluminação da rua Aristóteles Costa. Gostaria de cumprimentar e agradecer o senhor Cícero, presidente do PT. Gostaria de cumprimentar e agradecer o senhor Benedito, nosso companheiro e ex-vereador Caxambu. Gostaria de cumprimentar e agradecer a presença da senhora Fernanda, secretária de Cultura. Gostaria de agradecer e cumprimentar a presença de Jorge Israel, presidente do PV. Gostaria de cumprimentar e agradecer a presença do doutor Alex Lopes, presidente do PR. Gostaria de agradecer a presença da população presente, da guarda, dos funcionários, da população que nos assiste pela internet. Gostaria de cumprimentar aqui nossos companheiros vereadores, vereadora e a todo o público. A palavra está livre aos vereadores que quiserem fazer uso. Senhor presidente, gostaria de usar a tribuna? Autorizado. A palavra ao vereador José Coco. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadora, público presente, secretários, diretores, guarda municipal, presidentes de partido, em nome do presidente do Partido Verde, Jorge Israel, cumprimento a todos os presidentes de partidos presentes aqui nesta noite. Gostaria também de cumprimentar a minha equipe de trabalho, aos funcionários da casa, ao público que nos assiste em tempo real pela internet. Senhor presidente, esta noite venho a esta tribuna para comunicar a minha filiação ao Partido Verde, a qual irei disputar a minha reeleição para vereador do Preto de 2016, a qual tenho o maior carinho e agradecimento ao meu amigo Jorge Israel, a qual abriu as portas do seu partido para me acolher. Então, também gostaria de cumprimentar o nobre vereador, doutor João Mota, a qual está fazendo parte desta sigla, Partido Verde, e desejar boa sorte a todos os nobres vereadores, que aqueles que trocaram de partido, aqueles que continuam no mesmo partido, desejo uma boa sorte a todos. Também gostaria de cumprimentar a imprensa presente, a imprensa que nos está assistindo em tempo real pela internet. Também gostaria de lembrar que hoje comemoramos o Dia Nacional da Água, também tendo em vista estar fazendo parte desta agremiação que o Partido Verde, pois já que temos a água como fonte de vida. também comemoramos ontem o Dia Internacional do Síndrome de Down, e que são pessoas especiais, demonstrando seu amor e sua inteligência. Dando continuação também, no dia de ontem, não podemos esquecer que comemoramos o Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial. Então, seu presidente, por hora é só, gostaria que deixasse registrada em ata a minha filiação pelo Partido Verde, a qual irei disputar a futura eleição. Então, meu muito obrigado, uma boa noite a todos, e boa sorte a todos vocês, companheiros vereadores, e muito obrigado à população que nos assiste. Com a palavra o vereador Custódio Campos. Senhor presidente, autorização para usar a tribuna. Autorizado. Boa noite a todos e todas. Quero me solidarizar com as famílias das vítimas do atentado em Bruxelas, ontem, que vitimou dezenas de pessoas. Quero também me solidarizar com os estudantes, com os professores e trabalhadores da PUC de São Paulo, também vítima de igual violência, de intolerância, do ódio, da escalada desse sentimento que tem tomado conta de muitas partes do mundo. A gente tem visto cada dia as notícias pela imprensa, as vítimas desta violência que afeta pessoas inocentes, pessoas que estão no seu trabalho, e a gente tem visto isso cada vez mais, e isto tem se banalizado, se tornado algo natural. Tem se naturalizado esse retrocesso nos direitos das pessoas também de ir e vir, de se manifestarem livremente. Eu quero repudiar estas manifestações, esse sentimento que tem tomado conta das pessoas, e a gente tem visto isso, a cultura do ódio que tem tomado conta de todos nós. E a gente, às vezes, se vê também reproduzindo muitas destas práticas, destes discursos do ódio. Estamos vivendo nesse momento e essa fase, e creio que esta semana da Páscoa, da Semana Santa, seja uma oportunidade de refletirmos sobre como estamos agindo conosco, agindo com as pessoas, agindo dentro da sociedade, com a nossa família. Quero deixar aqui a mensagem de boa Páscoa e boa reflexão para todos e todas. Quero aqui agradecer os vários convites para filiação a vários outros partidos, pessoas que, lideranças, presidente de partidos, colegas vereadores que mudaram de partidos e que também me convidaram para acompanhá-los e então quero agradecer, desejar sucesso a todos e todas nessa nova fase. Digo para vocês que fico no Partido dos Trabalhadores com muito orgulho, com muita honra e disposição de continuar a minha luta, meu trabalho aqui na Câmara de Vereadores, honrado pelos votos que recebi, pelo trabalho e a trajetória que construí ao longo da minha vida na Lídia e Política. E tenho a certeza de que o eleitor e a eleitora, o cidadão paulinense, poderá analisar os atos de cada um de nós e o que se esperava do vereador custódio era que tomasse uma atitude que pudesse corresponder à sua trajetória, à sua prática da mobilização, da inovação, e não vi nada mais original do que continuar no PT. E quando muitos estão saindo, com todo respeito ao meu colega Dr. João Mota, mas muitos colegas do PT saíram, isto nos coloca uma indagação, uma responsabilidade para rever nossos atos, mas muitos saíram por conta do que está acontecendo e as pessoas às vezes não têm resposta para muitas das indagações da sociedade, mas também por conta do apelo, da reeleição, da eleição, que talvez o Partido dos Trabalhadores não pudesse oferecer. Mas eu vejo que nenhuma outra legenda tenha tantos atrativos para qualquer vereador quanto o PT. Então, me sinto muito à vontade, tranquilo, confiante, não na minha reeleição, mas no cumprimento da minha tarefa, do meu compromisso em ser vereador. Vou ficar no PT e confio na nossa militância, no meu presidente Cícero, José Januário, que tem me dado todo o respaldo para continuar aqui na luta, toda a militância do PT, minha assessoria, que tem me apoiado integralmente, me orientado, e as pessoas, homens e mulheres, que acreditam nesse projeto. Eu trabalho agora com essa nova formatação de vereadores aqui dentro da Câmara, colegas que mudaram de legenda. Eu acredito, confio e espero que possamos ter uma postura diferenciada diante do que tem acontecido na nossa cidade. Paulino é uma das cidades mais ricas da região metropolitana. O prefeito José Pavan, nesses sete anos, quase sete anos, ficou um tempo fora, mas ele administrou 10 bilhões de reais do orçamento aprovado aqui na Câmara de Vereadores. Isso equivale a dois orçamentos de Campinas, que está próximo de 5 bilhões. Então, foram dados ao prefeito José Pavan, inclusive no ano de 2016, 10 bilhões, somando-se desde 2009, que eu estou tomando como base meu primeiro ano de mandato. E Paulínia padece de muitas necessidades. A cidade se encontra abandonada, com obras paradas, equipamentos abandonados, estragados, falta de medicamentos, no atendimento em várias áreas precárias. Não tivemos condições de competência para construir uma segunda ponte sobre o Rio de Tibaia e nem de reformar a ponte na Estrada da Ródia, criando caos, transtorno para centenas, talvez milhares de motoristas da nossa cidade, provocando impacto no meio ambiente, na segurança das pessoas que têm que deslocar um trecho muito maior. Então, são vários aspectos que estão colocados como desafios para a Câmara de Vereadores e aqueles colegas que agora nessa formatação estão com essa disposição de se alinharem a este prefeito que o senhor José Pavan Júnior possa ajudá-lo na solução dos grandes e graves problemas que assolam a nossa cidade. Então, coloco aqui esse desafio. Eu também estou, tanto quanto vocês, com essa responsabilidade e creio que dizer que está tudo bem não vai ajudar. Nós temos um tempo ainda para consertar muita coisa. Então, Paulínia e o seu povo merecem esse atendimento, essa atenção e eu estou bastante esperançoso que a Câmara de Vereadores possa dar a sua contribuição. O Partido dos Trabalhadores em breve apresentará um projeto para a cidade de Paulínia. E nós, e esse projeto não é nada inédito, é toda tabulação de que apresentamos através dessa tribuna ao longo de todo o mandato, que foi fruto de debates, conversa com a população, conhecimento da nossa realidade. Um minuto, senhor presidente, por favor. Então, quero deixar aqui para vocês a contribuição do Partido dos Trabalhadores nesse aspecto de fazer de Paulínia que cumpra o seu destino de ser uma cidade mais acolhedora, mais democrática, participativa, humanizada e que gaste o dinheiro em benefício do seu povo. Um grande abraço, boa noite a todos e todas. Muito obrigado. Com a palavra o vereador, doutor João Monto. Boa noite, presidente, vereadora, vereadores, público presente, público que nos acompanha pela internet, militantes partidários, funcionários desta casa, imprensa. eu gostaria de consignar, como já foi dito aí, a minha desfileração do Partido dos Trabalhadores e observar que é uma decisão de cunho pessoal muito difícil de ser tomada, principalmente pelo respeito que tenho a todos os militantes do Partido dos Trabalhadores de Paulínia, pelo respeito que tenho e vou continuar tendo, pelo Cícero, presidente, pelos membros do diretório, pelos membros da executiva, pelo vereador custódio, vereador que já está no segundo mandato e que me ensinou bastante também da boa prática da política. Obrigado, custódio. Obrigado, Cícero. Estive no PT por 12 anos, eu não caí de qualquer forma no PT de gaiato, fiquei 12 anos no PT trabalhando pelos ideais do partido, trabalhando nos projetos para Paulínia, foram centenas de reuniões, centenas de plenárias, manifestações, debates, algumas eleições internas, participei, inclusive, de prévias partidárias, numa oportunidade que concorri com o então companheiro Dixon Carvalho, então, dei minha contribuição para o Partido dos Trabalhadores, mas aprendi muito com o Partido dos Trabalhadores o que é uma militância partidária, o que é a participação popular que a gente preza e observa bastante isso no Partido dos Trabalhadores, então, eu só tenho agradecer a todos que me acolheram durante esses 12 anos, por todo o aprendizado que foi me dado, mas, na vida, tudo tem um ciclo e eu entendo que esse ciclo terminou através de uma decisão realmente difícil de ser tomada, mas compartilhada pelas pessoas mais próximas a mim, pelos meus familiares, de qualquer forma, os meus ideais, as minhas propostas, o meu pensamento, o meu objetivo de contribuir para a cidade permanece o mesmo, o respeito com os cidadãos paulinenses também, e decidi, então, após esse ciclo, me filiar ao Partido Verde, observo que a minha primeira filiação partidária há 20 anos atrás foi no Partido Verde, porque também sigo uma ideologia que eu gosto, a preservação da ecologia, as questões que muito preocupam aqui na cidade, tanto é que no Fórum Paulina 2024 eu fui presidente da Comissão do Meio Ambiente, sempre atuo e gostei e quero continuar trabalhando também nessa área, mas não só nessa área, então, reitero o meu agradecimento a todos os companheiros do Partido dos Trabalhadores, ao presidente Cícero, ao vereador Custódio, e continuo firme na luta para contribuir para um projeto de cidade melhor. Obrigado. Com a palavra o vereador Dilcinho Rodrigues. Boa noite, presidente, boa noite, vereador Ângela Duarte, boa noite a mais vereadores, cumprimentar também a imprensa presente, a Guarda Municipal em nome do Clodoaldo, trabalha diariamente aqui na Câmara, e toda a população aqui presente, seja bem-vindo, boa noite. Gostaria de iniciar também comunicando o meu desligamento do Partido do PPS, o qual disputei a última eleição, saí em comum acordo com o presidente, sem deixar nenhum problema no partido, um partido que eu respeito, e que me acolheu durante esses quatro anos que fiquei filiado no PPS. Informar também que eu me filiei ao PSDB, um partido que sempre admirei, e que eu vim fazer parte agora, na última eleição, quase me filiei já o PSDB, mas essa decisão foi um pouco adiada, e agora faço parte do PSDB de Paulínia, com muita satisfação, e o partido que eu pretendo disputar a eleição deste ano. Também gostaria de parabenizar todas as famílias e as pessoas, em função do dia de ontem, Dia Internacional da Síndrome de Down, tenho o prazer de ter um sobrinho que tem síndrome de Down, e realmente é uma criança especial e diferenciada, que transmite muita alegria e está sempre alegrando as pessoas e sempre com bastante carinho e amor, trazendo alegria para a nossa família. No mesmo dia, também, duas lutas importantes, o dia da luta racial, também, que também vem ganhando a cada ano a força e respeito que ela merece. Então, parabenizar a todos que fazem parte dessa luta. Por hoje, é só o que eu tinha para falar. Boa noite. Com a palavra, o vereador Marquinhos Fiorella. Senhor presidente, nobres companheiros, vereadora, funcionários desta casa, população aqui presente, guarda municipal, quero aqui cumprimentar os presidentes de partido, meu companheiro de luta, Paulo Dourado, presidente hoje do PMB, e também meu amigo Jorginho, presidente do PV, nome dos dois, cumprimento a todos os presidentes de partido aqui presentes. Quero iniciar, senhor presidente, dando os parabéns e desejando sorte nessa nova caminhada dos companheiros que trocaram de partido para o próximo pleito eleitoral. Comunico aqui também o meu desligamento do Partido Progressista, partido esse que defendia a causa por 12 anos, três mandatos eleitos nessa casa, juntamente com o ex-companheiro Loira e, na última, com o companheiro Duca Zelato. Sempre trabalhamos com dinamismo e pensando sempre no bem da população, mas, infelizmente, o partido linhou outros rumos. E, quando o vereador se sente acuado no sentido de que o deputado, que é presidente do partido, quer mandar no seu mandato aqui na cidade, o desafio foi feito assim para ele. Deixe de ser deputado e venha ser vereador em Paulínia. Esse é o desafio que a gente manda para eles. Porque aqui não, quem manda o nosso mandato é o povo, não é deputado. Bom Filho, a casa volta. Minha história, senhor presidente, começou na política no PSB em 2002, quando me filiei na época a convite do atual presidente da época, o Ferreirinha, e o pai do... o pai do Rodrigo, que trabalha com o vereador Danilo hoje. E, naquela época, nós tentamos fazer vereador pelo PSB, mas o mesmo problema que aconteceu no PP hoje é o problema que aconteceu no PSB naquela época. Na época, veio uma pessoa de Campinas aqui, interditou o partido e queria mandar no mandato dos vereadores. Então, por esse motivo, naquela época, também me desliguei do PSB e fui para o PP. E hoje, graças a Deus, depois de receber o convite da Mara Ferrari, do prefeito, Pavão, me sinto muito orgulhoso e feliz nesta nova casa que é o PSB de Paulina. Agradeço a todos que estão no partido, a todos que me ajudaram até hoje e vamos em frente para cada vez mais fazer uma Paulina melhor. Obrigado a todos. antes de passar a palavra ao próximo vereador, gostaria de cumprimentar e agradecer a presença do senhor Daniel Messias do partido PCO, do Paulo Dourado, do PMB, presidente. Gostaria de cumprimentar e agradecer a presença do senhor Jurandir Matos, ex-presidente dessa casa, ex-companheiro nosso. Com a palavra, o vereador Fábio Valadão. Sr. Presidente, nobres companheiros, população presente, guarda municipal, lideranças políticas, também em nome do Jorginho Israel, que eu não estou vendo daqui, presidente do UPV, eu cumprimento todos os presidentes e a população presente e aproveito também para dar boa noite a todos aqueles que nos acompanham pela internet. Já que hoje é dia de apresentações, eu também não vou fugir à regra. Faço questão de narrar um pouquinho da minha história política, que ela é um pouquinho diferente, talvez, do usual. Então, eu fui eleito pelo PTB, senti na pele, companheiro Marquinhos Fiorella, o que é uma perseguição política, por não compreender e não aceitar uma opinião divergente. Naquele momento, aprendi também algumas lições que a política me proporcionou. E é impressionante o quanto eu mudei como pessoa, como ser humano, desde que me tornei vereador. saí do PTB, fui para um partido que tive orgulho de fazer parte da sua criação, como falei, na última sessão, que foi o PROS. O partido me deu toda a tranquilidade para desempenhar o meu mandato, toda a tranquilidade para externar para a população, a minha opinião. foi no PROS que tive uma experiência muito bacana, que hoje é com a nossa líder, Ângela Duarte, de ser líder de governo. Então, querendo ou não, em pouco mais de três anos, eu devitei em algumas situações que me fizeram aprender muito sobre política. Sem muito pouco ainda, mas me fez aprender muito, porque fui vereador de oposição, fui vereador de situação, fui líder de governo até o final do ano, e agora chegou também, como havia dito na última sessão, o encerramento do meu ciclo no PROS. Feliz ou infelizmente, aí é só o futuro quem vai dizer, o PROS escolheu um caminho político que eu particularmente não concordava. Poderia, companheiros, tranquilamente lutar pelo comando político do partido, mas entendia que eu precisava de um pouco de tranquilidade, porque o mandato já estava muito conturbado nos anos anteriores, e, assim como diversos companheiros que aqui estão, recebi diversos convites que me deixaram muito contentes, de partidos de altíssima projeção, de partidos sedimentados no país, sedimentados na cidade, e, naquele momento de escolha que é muito difícil para cada um de nós, como a gente pode ver nos discursos de cada um dos colegas, tudo o que eu queria é que eu encontrasse um novo lar que me respeitasse, que fosse de acordo com a minha maneira de pensar política, que pensasse que esse resgate da cidade é importante e deve continuar, que pensasse que o atual governo é o governo que, na minha modesta opinião, em tão pouco tempo, está conseguindo colocar a cidade novamente no eixo, está conseguindo novamente fazer a população voltar a acreditar um pouco na política, data máxima vênia, companheiro custódio, penso de maneira muito diferente de vossa excelência o que acontece em nível federal, também sou radicalmente contrário à política do ódio, entendo que, numa mesa de negociação, é que a gente consegue realmente fazer com que o melhor sempre aconteça, mas talvez até o reflexo do momento federal tenha ocasionado uma situação de descrédito muito grande em relação aos políticos, que reflete claramente aqui na nossa cidade. Umas pessoas que eu ouvi nos últimos tempos é impressionante em quanto as pessoas não acreditam mais na classe política. e aí que dentro dos conventos que tinha, tinha do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, que tem como líder de bancada a companheira Ângela, então a Ângela é duplamente minha líder agora, a companheira Ângela é líder da bancada do PRTB, também é líder do governo aqui na Câmara, e eu aceitei o desafio com o presidente de ser mais um soldado do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro do PRTB. Entro com a vontade imensa de conseguir permanecer honrando o nome desse partido aqui na nossa cidade. Não me imagino e não me coloco acima de absolutamente ninguém dos companheiros. Vejo aqui pessoas do PRTB, inclusive na plateia, que têm batalhado junto com a companheira Ângela há muito tempo no partido, então eu coloco apenas e tão somente o meu mandato, a minha vontade de fazer diferença para a nossa cidade e a minha maneira de pensar à disposição do partido. Seja para os nossos pré-candidatos, que ainda não tive o prazer de conhecer a todos, e aproveito aqui para agradecer o carinho com que fui recebido por grande parte deles, aproveito para agradecer o respeito que o companheiro presidente Hércules sempre teve comigo, mesmo quando não era o meu presidente, e eu sei que ele está nos ouvindo pela internet, porque ele realmente não estava bem hoje, inclusive me mandou uma mensagem, me desculpa que não poderia comparecer como se ele precisasse disso, mas eu deixo aqui registrado que a população de Paulínia pode acreditar que nós do PRTB seremos e faremos um grande partido para disputar as próximas eleições com muita tranquilidade, com muita competência e principalmente sempre defendendo os nossos ideais e a nossa maneira de pensar. E deixo aqui, aqueles que ainda não definiram o partido, aqueles pré-candidatos que ainda pretendem disputar as eleições esse ano, procurem lá o PRTB, procurem o presidente Hércules, tenho certeza que ele vai conseguir convencê-los de que hoje já somos um dos maiores e melhores partidos da cidade de Paulínia e é assim que ele vai permanecer. Agradeço a receptividade à minha líder Angela Duarte, conte comigo mais uma vez, tenha em mim um aliado fiel e uma pessoa que junto contigo ambiciona a fazer do nosso partido um partido que continue sendo respeitado na cidade. Obrigado, senhor presidente, obrigado a todos os presentes. Com a palavra o vereador Danilo Barros. Boa noite, senhor presidente, quero cumprimentar os demais vereadores, cumprimentar o público aqui presente, quero saudar também a todos que nos assistem pela internet, cumprimento também o senhor Antônio, sua esposa, que está hoje participando da sessão, toda a minha equipe aqui de trabalho. Quero também desejar boa sorte para todos os demais vereadores que aproveitaram essa janela partidária e fizeram as mudanças. Acredito que essa é uma fase já da eleição de 2016. Então, que todos tenham boa sorte e as novas nominatas, as novas legendas, que possam existir novas ideias, novos trabalhos. eu também aproveitei a janela partidária, saí do PCdoB, a qual eu agradeço a oportunidade, agradeço o trabalho que fora feito dentro desse partido, agradeço o crescimento político que eu encontrei dentro dessa legenda e migro para o PR, um partido que, através do doutor Alex, que hoje é o presidente do partido, eu sempre tive uma proximidade, até mesmo dentro do PCdoB, com os deputados do PR, que é próximo ao presidente atual, nesse momento, inclusive conseguimos, através de um deputado do PR, uma emenda para a Paulínia, na verdade, duas emendas, que eu já aproveito e agradeço aqui a prefeito José Pavão Júnior, agradeço ao secretário de transporte de Salvador, à secretária de turismo, que foram muito solistas em receber, o secretário de esporte de Salvador, desculpe, foram muito solistas em receber as emendas, protocolar no sistema, tudo dentro do prazo, e daqui 30 dias, se Deus quiser, nós estamos recebendo 100 mil reais para duas academias ao ar livre e 250 mil reais para investir em algo do turismo, enviada por um deputado que é do Partido da República e, graças também, essa emenda pode chegar até a nossa cidade através da CND, que foi regularizada nessa terceira etapa do mandato, depois que o José Pavão Júnior assumiu, isso eu tenho que agradecer publicamente porque as emendas já vinham conquistando desde o primeiro ano de mandato, todavia não podia ser entregue em Paulínia, pois as certidões estavam todas canceladas, não existia, não estava apto para se receber. E, quando eu descobri que o doutor Alex, que foi já meu advogado aqui no primeiro ano de mandato e assumiu a presidência, me animou ainda mais de estar dentro dessa legenda e trabalhar juntamente com alguém que eu já conhecia, tive a oportunidade de ajudar a montar a direção, o diretório do partido, tem uma pessoa lá também que é de minha extrema confiança, o Ângelo Faria, que já foi citado aqui nessa sessão, como vice-presidente, e eu faço o mesmo convite do nosso nobre amigo Valadão, que nós estamos formando um grupo forte para disputar as eleições de 2016 e faço convite também para que quem se interessar venha para o nosso partido, o Partido da República. Também quero fazer menção e defender aqui e enaltecer a firmeza do vereador Custódio, a firmeza dos vereadores que ficaram em seus partidos e que continuam com a mesma luta, com a mesma garra, e, por enquanto, senhor presidente, essas são as minhas palavras, eu usarei em outro momento. Obrigado. Com a palavra, o vereador Duca Zelato. Boa noite, presidente, boa noite, vereadora Ângela, vereadores, boa noite ao público presente e aos que nos assistem pela internet e nos acompanham pela internet. em primeiro lugar, quero agradecer a Ângela e o presidente Hércules pelo convite para fazer parte do partido. Muito obrigado, viu, Ângela, não poderia deixar aqui de falar, não é? Quero deixar também registrado aqui nesta casa a minha desfiliação do Partido Progressista e a minha filiação no Partido PSDB. Desde já, agradeço o convite do presidente do Partido PSDB, André Zanovelo. Quero falar também da minha indicação de número 178, que refere-se ao estudo ou uma possibilidade, viabilidade, de uma área ao entorno da creche IMEI Rosa para embarque e desembarque das crianças. Hoje, há uma área reservada para os ônibus escolares que toma toda a frente da escola lá para que os ônibus estacionem. E o outro lado da via é guia rebaixada por causa dos comércios e casas. E, diante disso, há uma grande dificuldade para os pais deixarem seus filhos nas referidas unidades. Então, deixo aqui um pedido aos secretários para uma análise no local para que a gente consiga rever pelo menos um local adequado para o pessoal parar os carros, os pais. Por enquanto, é só, presidente. Obrigado. Com a palavra, o vereador Marquinhos da Bola. Senhor presidente, nobres companheiros, companheira Ângela, todo o público presente, o público que nos acompanha pela internet. Boa noite a todos. Obrigado por estarem prestigiando a nossa sessão. No primeiro momento, senhor presidente, gostaria de também comunicar oficialmente a minha desfilhação do PSB. Também aproveitei essa janela que foi votada em lei de forma democrática para que nós, no último ano de mandato, pudéssemos mudar de partido, se fosse a opção ou não. É uma opção. E agradecer ao PSB por todo do carinho que me recebeu na época quando eu tive o problema lá atrás que no último mandato nós não tínhamos ainda a janela. Eu tive que sair, desfiliar do PTB na época, que mudou o rumo político naquele momento. E eu tive que me desligar, correndo o risco de perder o mandato, como acabei perdendo o mandato na época. Mas, graças a Deus, aí eu migrei para o PSB, graças a Deus consegui a reeleição e agora hoje só tenho que agradecer ao PSB. Diferente do que o meu companheiro Marquinho Fiorella comentou, a respeito de deputados ou senadores ou alguns políticos que têm influência dentro de um partido que quer mandar, quer falar o que a gente tem que fazer aqui. Então, não tenho nada que falar do PSB, o PSB sempre me respeitou nas minhas opções de voto nesse tempo, então, eu também sempre respeitei o PSB, então, não tenho nada que reclamar que o PSB, ninguém, nenhum deputado, prefeito, nunca interferiu aqui no meu trabalho. Então, só tenho que agradecer também, mas, como falam, é uma opção, muitos companheiros tiveram essa opção de trocar de partido, outros não, eu me desfiliei e tenho tempo ainda para poder me filiar a um novo partido e, quem sabe, provavelmente concorrer à próxima eleição também no pleito que virá esse ano. Então, desejar aí muita sorte, muito sucesso a todos os companheiros que ficaram no partido e migraram para outros partidos, desejar sucesso. E é esse o comunicado que eu gostaria de fazer, senhor presidente. Nesse momento, seriam essas palavras. Obrigado. Com a palavra, vereadora, Angela Duarte. Boa noite, presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, autoridades presentes, a população presente que nos assiste aqui e via internet. Hoje, inicio a minha fala pedindo um minuto de silêncio. Nós tivemos uma grande perda hoje na saúde. Um médico que nos deixou aos 43 anos de uma forma, uma morte bem estúpida durante o trabalho. Morreu praticando o seu ofício de juramento e atendendo a população de Paulínia no hospital municipal. Então, hoje é um dia muito triste para a saúde que perdeu um grande médico, um grande prestador de serviço. Peço, por gentileza, um minuto de silêncio para o ortopedista Rodrigo Tenório que faleceu hoje no hospital municipal em atendimento. um minuto. que a saúde um minuto. طantiche para o ring torne para a saúde tomoe e gente tomo de d Muito obrigada e que Deus conforte o coração dos familiares do doutor Rodrigo. Eu, na qualidade de líder de bancada do PRTB, Paulinha, quero dar as boas-vindas ao companheiro Fábio Valadão, dizer que o partido PRTB já é um partido forte no município e que sempre atuou trabalhando em prol da população e honrando o mandato do qual foi eleito. Seja muito bem-vindo, tenho certeza que o vereador, desde o início do seu trabalho, do seu mandato nessa Câmara, como fez honrando aos partidos que já passou e trabalhando em prol da população, poderá trabalhar muito mais e nos ajudar nesta longa caminhada. Então, dou aqui as minhas boas-vindas como líder de bancada e em nome da família PRTB Paulinha. Quero também fazer uma reverência hoje pelo dia da água, a preservação da água, que realmente nós, na qualidade de cidadãos, não só paulinenses, mas cidadãos brasileiros, vendo aí a camada de ozônio, que a gente consiga ajudar a cada vez estar preservando esse bem tão precioso e que nos fornece e nos sustenta a vida. Deixar também a minha reverência ao dia internacional da síndrome de Dow, que foi ontem, porque ser diferente é normal. Quanto a algumas falas que tiveram, eu acredito que, desde que eu comecei a exercer esse mandato, assim como os demais colegas vereadores, essa casa tem buscado sempre fazer o trabalho em prol da população paulinense. Nós nunca nos calamos às atrocidades, nós nunca nos fechamos aos projetos de lei que vieram em benefício. E acredito mesmo que existiam muitas obras abandonadas, assim como estava a Escola Lozano, assim como estava a Emei Felipe, a Emei Rosa Vassalo, a destinação, a falta de aparelhagem do hospital municipal, a falta de medicação, o sucateamento de várias creches. A exemplo disso foi a Emei Leonor, que, desde a sua inauguração, a caixa d'água nunca funcionou, hoje está funcionando. Acredito que todos que estão aqui hoje, assim como eu, nós podemos falar por esse mandato eletivo, do qual nós iniciamos há mais de três anos. E, neste início e durante este mandato eletivo, nós temos primado, sim, por ajudar a população, por ajudar a Paulínia a realmente tornar-se uma Paulínia igualitária e para todos. Saindo do mundo da ficção, nós temos, sim, milhões de arrecadação, nós temos a arrecadação destinada hoje para a saúde, que há um tempo atrás, inclusive aqui foi usada a bancada, por pessoa que, inclusive, fez parte do Conselho Municipal de Saúde, mas onde a gente teve desvio das nossas verbas vinculadas, as contas zeradas, e que eram destinadas para a finalização da saúde e não foram. E eu me lembro muitíssimo bem que, dentro dessa casa, foi criada uma seia da saúde, e, depois dessa seia da saúde, foi denunciada, inclusive, para o Ministério Público, assim como foram denunciadas as negligências na educação. Então, não há que se falar que o fato do vereador ter o direito democrático de escolha de estar ou ir ou permanecer no partido que quiser vai fazer reverência de ajudar alguém que queira o mal de Paulínia. Por enquanto, nós estamos ajudando a trabalhar em prol do bem de Paulínia, porque ainda não vi nenhuma obra inaugurada, nenhuma reforma feita, nada que não fosse em prol da população. Então, como vereadora que estou, vou continuar trabalhando em prol desse futuro para a Paulina e para a população paulinense, que merece. Merece não só isso, muito mais, porque, antes de estar vereadora, também sou cidadã paulinense, tenho filhos cidadãos paulinenses, e quero que os meus netos também tenham uma terra próspera. É muito complicado a gente falar de partido, com toda essa situação que a gente tem vivenciado aí, nesses últimos tempos, a nível nacional. E que as pessoas, graças a Deus, elas estão acordando mais para o mundo político, e não estão fazendo de conta que a política não lhe diz respeito. A política diz respeito a todo mundo. Se todo mundo se enganjasse e realmente fosse para a luta, para que a política, na sua essência, fosse praticada, naquilo que tem que ser praticado, quem sabe nós teríamos não só Paulínia angariando aí, andando nos trilhos melhor, mas um Brasil inteiro. Vou deixar para me pronunciar mais ao final das outras colocações. Muito obrigada por enquanto. Com a palavra o vereador, o doutor Gustavo Atecola. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite às autoridades presentes, aos presidentes de partidos presentes, aos funcionários desta casa, à guarda e à população presente, e também àqueles que nos assistem pela internet. Presidente, eu queria fazer coro aí ao que a Ângela colocou, em relação à perda que nós tivemos hoje, inclusive dentro do próprio Hospital Municipal. Acabando a falecer um médico, o doutor Rodrigo Tenório, que trabalhava na área da ortopedia, um médico bastante conhecido, bastante respeitado, tanto na nossa instituição quanto fora, nas outras instituições que ele trabalha. E, realmente, nos deixa bastante tristes. Então, aqui, mandar meus sentimentos para a sua família, e sentimentos também em nome de todos os profissionais do Hospital Municipal, tanto os médicos da ortopedia, os médicos no geral. Eu também tive o prazer de trabalhar com ele um período, a gente sempre trabalhava junto lá, eu na clínica, ele na ortopedia. Então, realmente, vai ser uma falta muito grande. Também as equipes de enfermagem, todos lá, em nome deles, eu levo meus sentimentos aí a toda a família. E dizer também, presidente, uma outra perda que teve, dona Maria Rosalina Tonon, que é a sogra do Vadão, uma pessoa que sempre trabalhou comigo, sempre esteve na minha equipe, continua na minha equipe, e que perdeu a sogra aí nessa semana que se passou. E também, presidente, dizer, vários declararam a mudança de partido, dizer que eu continuo no meu partido, continuo no PT do B, e vamos aí para próximas eleições no PT do B. Tem algumas definições, mas estamos aí dentro do partido, fazendo um trabalho aí em prol da nossa população. E mandar um grande abraço, um grande beijo aí a todos os portadores da SEMUJIDAL, que a gente sabe que realmente são pessoas bastante carinhosas, pessoas bastante afetivas, que precisam muito do carinho, principalmente dos familiares, das pessoas que estão próximas. Então, um grande abraço aí a todos os portadores, que já foi dito aí dia 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down. É o que eu tinha a dizer. Uma boa noite a todos. Com a palavra, vereador Zé Coco. Boa noite, seu presidente, novos vereadores, público presente. gostaria de comentar a respeito de três indicações. Solicito ao Executivo a aquisição de mais aparelhos de inalação para a unidade básica de saúde. também estou fazendo uma indicação propondo ao Executivo estudos para implantação do projeto saúde. E o que mais importa, como principal objetivo, o recadastramento do cartão SUS aos munícipes que utilizem a rede municipal de saúde. Também outra indicação que sugere ao Executivo a elaboração de um projeto de lei de incentivo aos munícipes que adotarem cães e gatos de ONGs, entidades e outros que atuem no município. Também lembrar que teremos agora a Semana Santa, um dia especial do ano. Também domingo de Páscoa. Gostaria de desejar uma feliz Páscoa e que Deus abençoe a todos. Uma boa noite a todos. Em seguida, passar... Ninguém mais querendo fazer os da palavra. Em seguida, passaremos a segunda parte, a ordem do dia. Segunda discussão adiada do projeto de lei 60-15 dos vereadores Tigui Lapaes, doutor João Mota, que autoriza o poder público a dispor sobre a obrigatoriedade na contratação de mão de obra paulinense e mão de obra feminina pelas prestadoras de serviços na zona industrial de médio e grande porte e da outras providências. Pareceres 57 da Comissão de Justiça, 184 da Comissão de Finanças, com voto em separado, contrário da vereadora Ângela Duarte, e número 185 da Comissão de Obras Favoráveis. Com a palavra o vereador... Tiguila. Senhor presidente, permissão para utilizar a tribuna. autorizado. Senhor presidente, nobres colegas, a toda a população aqui presente, àqueles que nos assistem pela internet. Tenham todos uma boa noite. Primeiramente, senhor presidente, colegas, gostaria aqui de agradecer a presença maciça da população paulinense aqui hoje presente, os trabalhadores da classe hoje, num projeto de lei que visa beneficiá-los. Gostaria de agradecer a presença do presidente do sindicato aqui, que veio para fortalecer a nossa luta, o nosso trabalho. E hoje, lá se foram seis meses desde que eu e o doutor João Mota protocolamos nessa casa, dia 7 de outubro do ano passado, esse projeto de lei em defesa do trabalhador paulinense. De lá para cá, a nossa proposta entrou em pauta três vezes, dia 13 de outubro do ano passado, quando todos os vereadores aqui aprovaram a legalidade do projeto. Dia 9 de fevereiro deste ano, quando sofreu o primeiro pedido de vista e saiu da pauta. E dia 23 também de fevereiro, quando novamente a votação não foi concluída devido a um segundo pedido de vista. E eu quero lembrá-los que cada um desses dias eu não deixei de frisar a importância desse projeto, a importância de defender vocês, trabalhadores. A importância... A importância de eu trazer um projeto que um colega presente aqui hoje me trouxe, me mandou um e-mail de um projeto de lei de Cubatão, onde os vereadores de Cubatão, a prefeita de Cubatão estão defendendo os trabalhadores da sua cidade, onde os trabalhadores do Paraná estão defendendo os direitos da sua cidade, direitos de trabalho. Não deixei de frisar, nobres colegas, a vocês, a toda a população e àqueles que nos assistem, que estamos em crise. A Petrobras parou não só em Paulínia, ela parou no Brasil. E lembrei em todas as sessões aqui que a refinaria gira 2 mil empregos. Nós temos que lembrar que não temos só apenas a parada. A parada aconteceu agora em janeiro e vocês, muitos deles, que estão aqui, não conseguiram uma vaga, trabalharam e pararam. Só que está tendo a manutenção lá dentro. E esse projeto briga e luta para que vocês estejam lá dentro nesse projeto agora da empregabilidade, para que pelo menos metade dele, 50%, esteja empregado. Mas, voltando, hoje, pela quarta vez, o projeto volta a esse plenário. E que, pelo visto, com seu veredito já formado pelos colegas vereadores, a qual todos nós conheceremos em instantes. Durante todo esse tempo, foram vários intensos debates, principalmente sobre a constitucionalidade do projeto. Interpretações legítimas, a parte, sempre batia no ponto central. Garantir o mínimo que seja de vagas nas empresas, terceirizados do polo industrial da nossa cidade, para os trabalhadores, pais de famílias do nosso município. Não deixei, e não deixarei de reconhecer, o empenho da administração atual do nosso município para minimizar emprego. especialmente entre centenas de profissionais qualificados que poderiam estar empregados nas empresas do polo industrial. Entretanto, é preciso todos os lados reconhecerem que só isso não basta, que, quanto mais caminhos se existir, e o projeto é um deles, muito mais famílias serão beneficiadas, unidas em prol de um objetivo só, com ideias e ações para gerar emprego e renda, é o caminho infalível para conquistar mais e mais para a nossa população. Hoje, é muito grande a luta dos municípios que abrigam refinarias no país para impedirem que terceirizadas cheguem com suas equipes já montadas, deixando para trás os trabalhadores locais. Isso é um problema já nacional e que tem gerado sérios conflitos, como é ocorrido recentemente nas cidades de São José dos Campos e também na cidade de Camaçari. O Batom também. Muito bem. Lembrando, colegas, lembrando a população que foi noticiado no G1 recente que a briga por 1.600 vagas na refinaria lá de São José provocou tiroteio e feriu vários trabalhadores. Além disso, na última semana, trabalhadores que estou vendo aqui que veio aqui na frente da Câmara mostrar o seu carro todo arrebentado de pessoas que foram lá em São José e os trabalhadores de lá ameaçaram ele com arma e acabaram com o carro dele. É isso que está acontecendo. Os vídeos que rolam na internet lá em Camaçari são os trabalhadores de São Paulo e Rio de Janeiro do Brasil lá sendo expulso da Bahia e Paulínia, uma cidade hospitalar. Aqui a gente recebe todo mundo. Todo mundo vem para cá. Na última parada, eu estava na avenida e vendo Cubatão aqui em Paulínia, Bahia em Paulínia, São José em Paulínia e Paulínia não pode ir para esses lugares. E aí, como vai ficar? Infelizmente, é isso que está acontecendo. Os nossos trabalhadores paulinenses sendo expulsos de outras cidades para ir buscar emprego. E este vereador aqui, frisando, não só como vereador e desde 2011 eu venho fazendo e tem pessoas que estavam aqui na reunião em 2011 lá na prefeitura buscando um objetivo só. Emprego para o cidadão paulinense. Bem, tudo isso é resultado direto não apenas de grave crise instalada no país, mas também sobre a incapacidade histórica dos governos, principalmente municipais, de implantarem política de emprego protetiva aos seus trabalhadores. Evidentemente, a iniciativa privada tem autonomia para contratar os seus próprios quadros, mas, por outro lado, o poder público tem a prerrogativa e caminhos para defender de várias maneiras o trabalhador local, coimbindo, assim, o meio jurídico chamado de abuso de direito de parte das empresas. Com a votação final desse projeto, hoje, termino mais um capítulo da minha luta em defesa dos trabalhadores de Paulínia, com a consciência e o dever cumprido. Independente do resultado de hoje, respeitarei a decisão da maioria do plenário soberano e, desde já, agradeço o apoio dos colegas que votaram a favor ao projeto de trabalho ao Polinense. Tenho certeza que o mérito é mais nobre que as posições legalistas. Agradeço, por fim, todos os trabalhadores que aqui caminham juntamente conosco esse tempo todo. O importante é que a luta continuará e tenho certeza que um dia vamos comemorar novas conquistas. E quero deixar aqui, colegas, atendo o clamor dessa população, essas pessoas que estão aqui hoje buscando o direito deles, que é emprego. O direito, hoje, de uma refinaria que deixa de atender o trabalhador polinense. muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Hoje aqui é um dia histórico para a nossa cidade, um dia histórico que vai ficar marcado aqui para mim e também para vocês. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite. Com a palavra, vereadora Angela Duarte. Presidente, colegas vereadores, os trabalhadores aqui presentes, vamos passar novamente a discussão do projeto, mas nós temos que retomar algumas falas. Na última sessão, infelizmente, a maioria não estava presente, graças a Deus, hoje estão todos presentes, para estar ouvindo e sabendo que esta casa, inclusive eu, que fui a vereadora que me manifestei contrário à legalidade do projeto, o porquê dessa decisão. Às vezes, a gente falar de constitucionalidade é algo que acaba sendo muito complicado. Então, eu vou procurar ser mais prática possível. entrou um projeto de lei nessa casa, essa casa tem um corpo jurídico que disse que, não obstante os briosos propósitos dessa proposição, ou seja, muito embora a causa seja nobre, a sua interpretação nos remete à impossibilidade de apresentação pelo poder legislativo, pois a reserva de vagas, seja em razão do domicílio, seja em razão do sexo, encontra vedação na Constituição Federal. Veja bem, nós temos um projeto de lei, um projeto de lei, é importante que todos vocês saibam que aqui ninguém é contra trabalhador nenhum, essa casa nunca foi contra trabalhador nenhum, essa casa chama-se poder legislativo porque ela tem obrigação de primar pela legalidade das leis e por fiscalizar. As empresas prestadoras de serviço do polo industrial terão que dar 50% de mão de obra para a Paulínia, sendo destinado 10% para mulheres, exceto se esse trabalho foi para ocupar cargo de chefia e direção de equipe. Primeiro, eu duvido que dentre todos os presentes aqui, não tenha quem não possa exercer cargo de chefia. Eu acho que essa capacidade tem e muitos que estão presentes. Segundo, a lei disse que o município tem que aplicar a multa. Vocês todos são trabalhadores, tenho certeza que vocês saíram de outras empresas e sabem muito bem que toda vez que vocês têm que fazer uma ação judicial para exigir o seu direito de trabalhador, você bate lá no Fórum do Trabalho, não é na prefeitura. Por quê? Porque o prefeito não pode fiscalizar se a empresa está empregando ou não 50% da população de Paulínia e também não pode aplicar a multa. Essa competência é da Justiça do Trabalho. Como eu disse da última vez e vou de novo falar, nós temos que trabalhar em prol do trabalhador e não usar cada um de vocês que estão sentados aí como cabresto de voto. Essa não é a nossa função. e nós não iremos usar. Só um minutinho, vereadora. Senhores, vou pedir um favor para todos os senhores. Depois que a vereadora terminar, os vereadores terminar, os senhores podem se manifestar. Eu estou pedindo, por favor, atenção, a educação de todos, que eu não quero atrapalhar a fala de nenhum vereador. Eu peço, por favor, para os senhores, mais uma vez, com todo carinho, depois que os vereadores falarem, os senhores ficam à vontade para se manifestar, lógico, e com respeito, mas fique à vontade. Mas, durante a fala, eu peço, por favor, que vocês ouçam e depois fiquem à vontade para se manifestar. Pode continuar, vereadora. Como eu ia dizendo, presidente, aqui está dizendo que tem que aplicar multa para a empresa. Quem vai aplicar a multa? Quem é que vai fazer a fiscalização lá dentro da empresa? O vereador vai pegar e vai lá dentro fiscalizar a empresa? vai lá e vai falar, olha, porque você não cumpriu, vou te aplicar a multa? Onde vocês já viram isso? Isso é inconstitucional. Eu respeito as vaias, eu respeito as falas, eu respeito a indignação e, acima de tudo, eu respeito a lei. Essa é a minha obrigação dentro dessa casa. E pode vaiar, pode falar, porque eu não vou deixar de respeitar. e eu não vou enganar ninguém, não vou enganar nenhum de vocês, porque amanhã eu vou estar andando nas ruas e vou ser cobrada por isso. Aqui no projeto de lei, inclusive, não fala nem para quem vai essa destinação de multa. Sem contar que você não pode fazer diferença entre homem e mulher. Por que que homem tem 40% de vaga e a mulher 10%? A Constituição diz que homens e mulheres são iguais nos seus direitos, inclusive no campo do trabalho. Como foi agora o Dia Internacional das Mulheres, mas quantas mulheres morreram para estar conquistando o seu direito de trabalhar e receber igual a um homem? E agora a gente vem aqui votar uma lei para dizer que, não, mulher, você é inferior e você não tem direito? a mulher tem direito igual. Igual. Isso é inconstitucional. O parecer foi inconstitucional. Nas outras cidades que tiveram a lei, a lei já está caindo. A lei está caindo. E nós vamos ter que brigar, inclusive, aqui junto. Senhores, eu estou pedindo, por favor, com carinho. O senhor faça... Senhores, a casa, vocês ficam à vontade. É o maior prazer recebê-los todos aqui. Mas, por favor, assim que o vereador terminar, os senhores ficam à vontade para se manifestarem. Obrigado pela atenção. Sem contar, presidente, colegas vereadores, que a Secretaria de Indústria e Comércio, os trabalhadores que estão aqui, se eles forem lá amanhã, e muitos que já passaram por lá, sabem muito bem que a prioridade de emprego dentro de qualquer empresa tem sido para Paulinha. A exemplo disso, a exemplo disso, presidente, foi, inclusive, que, como eu disse, vou tornar a dizer, eu estive na Secretaria de Indústria e Comércio no dia das inscrições, aqui tinha assessor do vereador perguntando se as pessoas eram de Paulinha, e todo mundo levantou a mão era de Paulinha. E todos os documentos foram conferidos e são de Paulinha. Não tem como a gente vedar. Sem contar ainda que as empresas que estão sendo obrigadas a fazer isso nos outros lugares, elas estão indo embora. Simplesmente, ela registra o lugar numa empresa vizinha, porque aí, se ela for abrir uma empresa para prestar serviço aqui, mas ela vai lá, registra em Campinas, ela vai entrar dentro da Petrobras, que é um órgão que só admite gente por concurso e ela pode admitir quem ela quiser para trabalhar, e aí você vai... Senhores, por favor. A empresa vai dizer, não adianta você vir aqui me obrigar a empregar 50%, porque meu registro não é em Paulinha, meu registro é em Campinas. E aí? O trabalhador vai ficar sem emprego de novo. A preocupação... Senhores, eu estou pedindo, senhores, por favor, eu estou pedindo com a educação, eu estou deixando os senhores à vontade, eu só estou pedindo, por favor, assim que os vereadores terminar, os senhores fiquem à vontade para se manifestar. Eu peço mais uma vez, por favor, não interrompa o vereador, deixe ele falar, depois vocês ficam à vontade, vocês têm todo o direito de se manifestar, mas eu estou pedindo, por favor, só espere o vereador terminar, tá bom? Obrigado. preocupação com o trabalhador é preocupar-se com ele não em dois meses, não. Preocupação com o trabalhador é preocupar com ele em dois meses, três meses, um ano e o resto. E esse investimento está sendo feito. Aqui não existe constitucionalidade na lei, a lei é inconstitucional, e aqui não existe vereador contra trabalhador, não existe. Essa política que foi pregada no passado, de que tudo que entra aqui não tem legalidade e porque está contra, isso já caiu por terra. Mesmo porque, como disse o próprio vereador, mas passou na comissão e a comissão disse que era legal. O mesmo vereador já teve projeto de lei aqui em votação e que, no momento, retirou o projeto simplesmente porque o secretário falou que ia fazer. Então, aqui a gente não está contra ninguém, não. Aqui nós estamos para defender a lei e defender o trabalhador dentro do seu direito e não dizer que a legalidade vai dar direito ao trabalhador. Então, meu voto é não e já estou antecipando o meu voto e espero... Só um minuto, senhores. Só para terminar, o senhor fica à vontade. Só um minuto, está terminando, vocês ficam à vontade. E espero que os colegas vereadores por favor primem pela legalidade dentro da casa. Com a palavra o vereador Custódio Campos. Obrigado, senhor presidente. Senhores, o vereador Custódio vai falar? Por favor, senhor. Com a palavra, vereador. Obrigado. Quero saudar aqui a iniciativa. Já fiz isso nas outras três oportunidades. Dia 13 do 10, 9 de fevereiro, 23 de fevereiro, quando esse projeto veio para esse plenário, o vereador Tigila. e agora, pela quarta vez, estamos debruçados aqui nesse projeto. E vejo aqui uma disposição do senhor em ajudar os trabalhadores, as famílias de trabalhadores e trabalhadoras paulinenses. Vejo muita sinceridade nisso, com esse comprometimento em ajudar as pessoas a saírem da fila da previdência municipal, da busca de cesta básica, mas de buscar, através do seu suor, o sustento da sua casa. Então, parabéns pela iniciativa. Já tratei aqui do aspecto da constitucionalidade. Nós já votamos esse aspecto de margem de cota para trabalhadores paulinenses. Dezenas de leis já foram votadas aqui, estabelecendo cotas para trabalhadores e trabalhadoras paulinenses. Então, essa lei está dentro do que essa Câmara já votou nessa legislatura. Cabe ao legislativo municipal, aos vereadores, legislar sobre interesse local. Então, esta lei também trata do interesse local, que é aspectos da economia. Nós vamos mover a economia com uma renda maior para as famílias, que serão emancipados no seu trabalho e terão oportunidade de gastar aqui no comércio. Outro aspecto que trata do interesse local é o aspecto ambiental, quando tratamos, e eu já falei disso aqui, quando a Petrobras anunciou há algum tempo atrás que faria reformas, ampliações e fez audiência, inclusive aqui nessa Câmara, e que haveria necessidade de um grande contingente de trabalhadores e trabalhadoras, e como fazer para gerar um impacto na infraestrutura urbana. Então, a Petrobras se comprometeu a priorizar a mão de obra local, contratar trabalhadores e trabalhadoras de Paulínia e, a partir de Paulínia, outras cidades. Então, está dentro do que a Petrobras assumiu como compromisso de não gerar um impacto na nossa infraestrutura, uma vez que viriam para cá milhares e milhares de trabalhadores e trabalhadoras de outras regiões. Então, como não causar esse impacto? O que a Petrobras poderia fazer? Então, o compromisso da Petrobras com a nossa cidade não gerando esse impacto. Então, eu estou muito tranquilo nesse aspecto da legislação. o direito é algo vivo. A gente tem visto muita gente apoiando algumas coisas que estão acontecendo em âmbito nacional que desrespeitam a Constituição achando que é algo bom, legal, bacana. E isso aqui, mesmo que não esteja garantido nas letras da Constituição, é um direito das pessoas de terem um sustento, dignidade e trabalho. Então, a Constituição, no seu artigo 5º, prevê isso. Está garantido. E livrar, parece que, nesse aspecto de campanha, de apelo com as pessoas, parece que tem gente que quer que as pessoas estejam com o pires na mão. Então, essa lei dará autonomia para as famílias, para os trabalhadores polinenses. meu voto é favorável, creio que será um avanço para a nossa cidade. Com a palavra, o vereador Tiguina. Senhor presidente, gostaria de ressaltar, gostaria apenas de ressaltar, senhor presidente, que essas empresas que vêm para a nossa cidade são obrigadas. A lei está bem clara. A lei que foi introduzida aqui não é daqui. Ela tem prerrogativas de outros municípios. A empresa é obrigada a abrir a empresa aqui na cidade e pedir ao Alvará inscrição municipal. Sem isso, ela não pode entrar dentro da refinaria. Então, está claro. Só para lembrar, só para lembrar, a próxima parada vai ser em junho agora. A próxima parada vai ser em junho, julho, agosto, nessa média. E a gente tem aqui o nosso presidente do sindicato. Eu gostaria que vocês dessem o apoio a ele e temos que nos unir para que isso aqui, essa união aqui, ela não pare por aqui. Esse projeto... Vou finalizar, presidente. Esse projeto, senhor presidente, senhores colegas... Senhores, só... Se eu tivesse a prerrogativa de fiscalizar a empresa, eu estaria fazendo. Mas, para finalizar, quando as pessoas citam sobre um projeto que foi retirado aqui de pauta um dia, as pessoas tinham que tentar lembrar também que esse projeto já voltou para casa, já foi assinado, já foi votado e teve o voto da mesma para poder hoje estar virado lei. Então, acho que é politicário de pegar e falar que um projeto foi retirado. Pode concluir, presidente. Obrigado, senhores presidente. Com a palavra, o vereador Fábio Valadão. Presidente, companheiros vereadores, enfim, introduzi minha fala até dizendo que aprendi muito na política. E uma das lições que eu aprendi é um dito popular que é muito verdadeiro. Não dá para fazer omelete sem quebrar ovo, definitivamente. Quando a gente, se, pelo menos eu, desde o meu primeiro ato nessa casa, que já foi bem polêmico, eu entendo que, quando a gente se sujeita a entrar na política, tudo que a gente não pode é fugir dos debates. Eu acho que a gente tem que ter hombridade para defender os nossos posicionamentos. Assim como eu parabenizo com o Pedro Tiguiro por estar defendendo o posicionamento dele, enfim, entre outros vereadores. Eu sou um dos membros da Comissão de Justiça e Redação que, num primeiro momento, votou favorável ao projeto. Inclusive, naquele momento, tivemos conversas de altíssimo nível com o doutor João Mota, um dos autores que, inclusive, foi presidente da OAB Local. E ele desenvolveu um parecer que até falei para ele, João, o parecer é um primor, muito bacana. Vamos ver o que dá. Certo? E o tempo foi passando. E o companheiro Tiguiro colocou para a gente de algumas cidades que esse projeto estava tramitando. dentre as cidades que esse projeto estava tramitando de maneira muito parecida é a cidade de Cubatão. E, recentemente, inclusive, que fique bem claro, eu nunca me neguei a atender ninguém. Eu atendi comissão dos trabalhadores, comissão do sindicato, comissão de todo mundo. E tive a preocupação de ir à prefeitura, discutir com o jurídico para saber o posicionamento do jurídico do prefeito, pedir para o meu escritório fazer pesquisas de como é que era o entendimento dessa lei nos locais em que ela estava sendo aplicada. E nada mais claro do que o que está acontecendo na cidade de Cubatão. Então, eu tenho aqui, em minhas mãos, uma ação ingressada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Foi uma ação, colegas, eu acho que eu até disponibilizei para a companheira Ângela uma cópia à época, não sei se disponibilizei para os colegas também. E essa ação, então, está discutindo lá a constitucionalidade dessa lei em Cubatão e ela traz uma série de fatores, grande parte do que foi alegado aqui na lei, a companheira Ângela trouxe na narrativa aí, da opinião dela, o fato de quebrar o pacto federativo, a repartição de competência, o fato de que essa competência é exclusiva da Justiça do Trabalho, o fato de que, em que pese data máxima vênia com o Pedro Custódio, e no direito a isso mesmo, cabe interpretação, em que pese aí o fato de acharem que não, mas o município, em caso de interesse local, ele tem toda a possibilidade de atuar, não foi isso que vemos na cidade de Cubatão. Eu tive a cautela, colegas, senhores, população presente também, de pegar o acompanhamento processual no dia de hoje, para a gente saber, mas como é que está esse processo lá no dia de hoje? E, na verdade, nós não temos muitas, muito boas notícias. Existe aqui um despacho do juiz que recebeu no tribunal, portanto, é uma decisão de segundo grau, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, suspendendo a aplicação da lei. E ele fala lá, lá pelas tantas, no finalzinho, o seguinte, e ele fala muito parecido, que assim, e que fique claro com o Pedro Tiguila, colegas trabalhadores, no mérito, essa lei é maravilhosa, é óbvio, quem que não quer defender o trabalhador local, quem que não quer defender as pessoas que trabalham, mas essa lei que está sendo discutida no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ela, até este momento, é ilegal. Então, de nada adianta a gente tramitar essa lei aqui se, pelas minhas pesquisas, o jurídico do prefeito é contrário à legalidade, que fica bem claro, é contrário à legalidade. E, absolutamente, tudo o que está sendo feito, desde que essa legislação começou a tramitar, foi um fortalecimento da Secretaria de Comércio e Indústria para que pudesse fortalecer as contratações do trabalhador da cidade. Então, ele fala assim, veja, por entender relevantes os fundamentos do pedido cautelar e considerando a possibilidade de a norma em questão acarretar prejuízos aos munícipes com eventuais lesões de difícil reparação, efeitos ex-num, que é, efeito desde o início, para suspender a validade da lei municipal. Então, veja, como operador do direito, como advogado que sou, eu tenho a hombridade de rever o meu posicionamento dado na legalidade, reconhecendo que, no mérito, essa lei é uma lei que seria boa para o nosso trabalhador, mas eu não tenho a mínima condição de, lendo essa decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reconhecendo a ilegalidade da lei de Cubatão, votar favoravelmente a uma lei praticamente idêntica no município de Paulínia. Então, também, em respeito aos trabalhadores, também em respeito aos trabalhadores, eu acompanho o voto da líder de governo, da minha líder de bancada, o PRTB fechou essa questão e eu voto o contrário. Só um minuto, senhores, por favor, só um minutinho, vereador, senhores, por favor, assim que o vereador terminar, vocês ficam à vontade, tá bom? Por favor. Pode falar. Concluo apenas dizendo que voto de maneira contrária à lei do companheiro Tiguila e faço votos de que o governo possa continuar com a política séria que vem sendo feita para poder encampar os trabalhadores do nosso município. Obrigado, senhor presidente. Como o vereador Tiguila foi citado, ele tem direito a dois minutos. Senhor presidente, população, só para finalizar, eu gostaria só de deixar bem claro que a Constituição Federal é bem conflitante. A lei, ela foi embasada em cima, foi colocado o... Só um minutinho. Senhores, só um minutinho, deixa o vereador terminar. Mais uma vez, eu peço os senhores, por favor, assim que o vereador Tiguila terminar, os senhores ficam à vontade. A lei, ela foi bem embasada pelo vereador doutor João Mota quando se diz ao legislar sobre interesse local. Quando diz em cima do que o vereador Valadão disse, da ação direta de inconstitucionalidade, ele fala assim, no parecer lá, final, prejuízos à população, eu só vejo lado positivo, vocês estão empregados. Poderia dar prejuízos para a empresa? De jeito nenhum. A empresa, ela contratando o cidadão aqui do município, ela não vai pagar para o cara vir de fora, pagar a estadia do cara aqui, as receitas que ele vai ter aqui é totalmente positiva. Então, essa ação direta de inconstitucionalidade, só para finalizar para todos vocês, eu acho que seria a nossa Câmara fazer com o Cubatão. Se entrou na Justiça, isso é uma outra situação, mas que a Câmara fizesse o parecer dela, como está sendo feito hoje, aprovasse o projeto, o prefeito aprovasse o projeto para mostrar que ele defende vocês e, se alguma empresa entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, lutar para que esse projeto continue vivo. Então, esse não é um trabalho, isso aqui não é um discurso político, isso aqui é um discurso em cima do que o projeto de lei beneficiará. Muito obrigado. com a palavra a vereadora Angela Duarte. senhores, por favor, eu estou seguindo o regimento interno, por favor, a vereadora tem direito, assim que ela terminar, os senhores ficam à vontade. Senhores, por favor, assim que a vereadora terminar, eu estou dando tempo para a manifestação, eu peço, por favor, senhores, eu peço a educação, por favor, aos senhores. Pode falar, vereadora. Senhores. presidente, além de tudo, só para fazer coro ao que o vereador Valadão falou, eu estive, inclusive, na Procuradoria do Trabalho para discutir a lei. E, peraí, então, quer dizer, eu aprovo algo que é ilegal, sabendo que é ilegal, e que vai cair, e aí, se cair, desculpe o perdão da palavra, se lasque quem estiver trabalhando. É isso que eu tenho que entender? Então, assim, eu venho aqui... Senhores, vereadora, só um minuto, eu vou mais uma vez, por favor, deixa a vereadora, senão não dá para ouvir, não dá para ouvir ninguém. Aí, os senhores ficam à vontade, eu dou tempo para os senhores manifestarem, mas, por favor, eu sei que vocês são pessoas educadas, deixa a vereadora terminar, por favor, respeite a vereadora. Obrigado, os vereadores. Quer dizer, então, eu vou, aprovo, é ilegal, é meio que assim, ponço os pilatos, vou fazer a minha parte, e que se tem problema, não é mais nada comigo. O problema não é meu, o problema é meu, sim, o problema nasceu dentro dessa casa, o problema é nosso, sim. Eu fui discutir com o Ministério do Trabalho, eu não vim aqui falar daquilo que eu não sei. E a gente não pode simplesmente para dizer, fiz minha parte, está aprovado, e agora que está aprovado, está aprovado. se vai cair, se vai perder o emprego. Pode concluir, vereadora. Posso, presidente. Ou se a empresa ainda, como diz a lei, vai perder o alvará, porque se ela perder o alvará, não sei nem quem que vai fazer a aplicação das multas, porque aqui não está definido. Ela vai embora, você vai ficar sem emprego do mesmo jeito? Nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra. O projeto de lei número 60, barra 15, dos vereadores Tigui e do Dr. João Mota, está em votação. nome do Dr. João Mota, não tem obrigado. O projeto de lei número 60, seu Ministro de Matagota, não tem obrigado. Não tem obrigado. Parabéns. Pode concluir. Pode concluir. Não tem obrigado. O projeto de lei número 60, barra 15, foi rejeitado por nove votos contrários e quatro favoráveis com ausência do vereador Flávio Xavier. Segunda discussão do projeto de lei 9, barra 16, do executivo. Senhores, senhores, a sessão está suspensa por cinco minutos. Senhores, senhores, a sessão está suspensa por cinco minutos. A sessão está suspensa por cinco minutos. Está caro para ele, hein? Vamos agora, presidente Presidente, agora vamos Continua Continua Vamos, continua Eu sou amigo de Capivara, hein? Eu sou amigo de Capivara 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 Se você quiser ir no meu gabinete, você vai falar Você não sabe de nada Você é burra, você não sabe de nada Por gentileza Eu não estou empregado Pessoal Pessoal da guarda, por favor Pessoal da guarda, por favor Por gentileza, guarda Ah, eles estão botando Vamos começar a sessão Começa Pessoal da guarda, por favor 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 Pode qualificar todo mundo Pessoal da guarda, por favor Pessoal da guarda, por favor Pode qualificar policial, estão pedindo Obrigado. 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 Qualificou aquele cidadão? Não, quero que qualifique aquele cidadão só. Obrigado. Obrigado. Já pedi para qualificar aquele homem lá. Vamos começar, vereadores? Senhoras e senhores, eu quero pedir atenção. O presidente tem que administrar a sessão e manter a ordem. Eu não vou mais aceitar ofensa, vereador, palavra de baixo escalão e parar, vereador, no meio da fala. Porque, assim, todos têm direito de se manifestar, mas ofender as pessoas, não. Nem o... ninguém. Então, se acontecer de novo, eu vou suspender a sessão e mandar a polícia evacuar o plenário. Então, eu peço, por favor, aos senhores... Eu peço, por favor, aos senhores, pode se manifestar com respeito, assim que terminar a fala do vereador, fiquem à vontade, mas com respeito. Sem ofensa pessoal, sem palavras de baixo escalão, os senhores ficam à vontade para se manifestar. Mas, se interromper, mais uma vez, qualquer que seja o vereador, e eu ver palavras de baixo escalão, eu vou parar na hora a sessão e peço para esvaziar o plenário. Por favor, tá? Agradeço a atenção e o carinho de todos e a compreensão. Segunda discussão do projeto de lei 8 barra 16 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o governo do Estado de São Paulo. e, através da Secretaria da Fazenda, com o objetivo de aderir à Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado, Sistema BEC São Paulo, e da outras providências, pareceres 43 da Comissão de Justiça, 50 da Comissão de Finanças e 53 da Comissão de Obras Favoráveis. Em discussão, projeto de lei nº 08 barra 16 do Executivo. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o projeto de lei está em votação. O projeto de lei nº 08 barra 16 foi aprovado por 13 votos favoráveis, com a ausência do vereador Flávio Xavier. Segunda discussão do projeto de lei 9 barra 16 do Executivo, que dispõe sobre a instalação de divisórias nas agências bancárias e demais instituições no município de Paulínia e da outras providências, pareceres 44 da Comissão de Justiça, 51 da Comissão de Finanças, 54 da Comissão de Obras Favoráveis. Em discussão, projeto de lei nº 09 barra 16 do Executivo. Uma palavra ao vereador Fábio Valadão. Sr. Presidente, colegas vereadores, esse projeto de lei 9 de 2016, ele é um projeto que, além de me agradar muito, eu entendo que ele pode ser muito útil para toda a população. Eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo pela internet ou mesmo no plenário sabem do que se trata, mas ele dispõe, sob obrigatoriedade dos bancos, das agências bancárias, instalar divisórias, evitando ou, pelo menos, minimizando os riscos daqueles assaltos de saídinha de banco. Claro que quando a gente também, e que fique bem claro, coloca que o Executivo, o Prefeito, fez alguma coisa porque o vereador indicou, nem sempre assim, porque o próprio Prefeito tem a plataforma dele, a maneira dele, mas o que me deixa muito feliz é que eu fiz uma indicação no ano de 2013, mais especificamente na sessão do dia 29 do 7, que trata exatamente do objeto da lei que vem sendo discutida. E estava lá na minha emenda. Indicação para quem quiser acompanhar, 714 de 2013. Sugere ao Executivo a elaboração de projeto de lei dispondo sobre a instalação de divisórias que possibilitem a separação da área de espera para atendimento com guichê de caixas nas agências bancárias do município. Então, assim, me sinto contemplado, mais uma vez, pelo Prefeito, de transformar, num projeto de lei, uma indicação. Acho que isso tem, certamente, a unanimidade do plenário, porque isso realmente vai ser muito útil para toda a nossa população. E é chegado o momento também de a gente cobrar de maneira um pouco mais efetiva os bancos e as agências bancárias que o tempo todo batem recorde de lucros a, pelo menos, trazer um pouquinho mais de dignidade para a nossa sociedade. Então, adianto o meu voto favorável e parabenizo o Executivo por ter transformado a indicação 714 de 2013 em lei. Com a palavra o vereador Marquinhos Fiorella. Sr. Presidente, nobres vereadores, vereadora, população, presidente, se tirar uma dúvida com o vereador Dr. Fábio, porque essa lei, na verdade, Sr. Presidente, ela é da nossa autoria e ela já existe. Se não me falha a memória, é de 2011, né, Nô? 2011. A dúvida que fica nesse projeto é se essas divisórias vão ser instaladas. É para separar o povo da espera que está sentado nas cadeiras do caixa ou para separar os caixas de atendimento? Porque as dos caixas de atendimento já existem, é uma lei nossa. Com a palavra para o vereador Fábio Valadão. Na verdade, até para que a gente mantenha hierarquia, eu até deixo essa resposta para líder de governo. Tá bom? Mas o que eu entendo, o que aconteceu? Eu, logo no início do mandato, eu fiz um projeto de lei que veio com parecer contrário do jurídico da casa, dizendo que essa lei não seria de... não seria possível de ser de autoria de vereador. E eu achei muito estranho, viu, companheiro, também. Ela não veio nem indicando que existia um outro projeto de lei. Eu acho bacana a gente ver isso, porque, muito possivelmente, uma complementa a outra. Entendo eu que o departamento jurídico da casa, teoricamente, não poderia ter cometido uma GAF dessa. Mas, independente de qualquer coisa, se, eventualmente, elas se complementam, como eu entendo que se complementam, a gente vai ouvir a Ângela, eu acho que nada mais... o que a bunda não atrapalha. Então, tudo que vem a melhorar, melhor para a sociedade. Foi justamente por isso, vereador, que eu fiz esse questionamento. Eu acredito que esse complemento na lei deva ser a separação entre a população e aonde fica a fila dos caixas ali, ou aonde fica a fila para chegar nos caixas. Realmente existe um complemento, e essa lei é legal. Obrigado e até agradeço. Se realmente for esse complemento, parabenizo o senhor pela indicação e o prefeito por ter enviado a lei, porque, realmente, essa questão de separar a população dos caixas para não ter essa visibilidade, do que acontece, é muito importante. Obrigado. Ninguém mais. Uma palavra da Dorangela Duarte. Na verdade, enquanto eu estava como diretora do PROCON, já existia, sim, uma legislação, mas, muito embora ainda tivesse as divisórias, as divisórias separavam o atendimento lateral de caixa e não deixavam uma pessoa visualizar a operação que a outra estava fazendo. Mas, a exemplo de Campinas, que já tinha as divisórias que separavam, inclusive, quem estava na fila guardando, e alguns bancos, tipo a Caixa Econômica, aqui também já colocou isso, ela vai acabar complementando. Mas, mesmo assim, eu me comprometo de ver, na sua peculiaridade, se, de repente, uma não vai acabar revogando a outra, para a gente não ter esse problema. Agora, eu acredito que seja pela complementação, porque já existia, na época de PROCON, e já tinha essa dificuldade. Não, vereador, mas querendo fazer os da palavra. Projeto de Lei 09,16, está em votação. Projeto de Lei 09,16, foi aprovado por três votos favoráveis, com ausência do vereador Flávio Xavier. Segundo a discussão do Projeto de Lei de Resolução nº 3,16, da Mesa da Câmara, que dispõe sobre a criação do âmbito da Câmara Municipal de Paulínia, do Museu do Legislativo e da Outras Providências, pareceres 46, da Comissão de Justiça, 52, da Comissão de Finanças, 55, da Comissão de Obras, favoráveis. Em discussão, Projeto de Resolução nº 03,16, da Mesa da Câmara. Ninguém quer fazer os da palavra. Projeto de Resolução nº 03,16, está em votação. Projeto de Lei nº 03,16, foi aprovado por 13 votos favoráveis, com ausência do vereador Flávio Xavier. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Zé Coco. Gostaria de pedir que se votasse em bloco o projeto do 5 ao 9. O pedido de votação em bloco dos projetos de lei nº 12,16, do 11,16, 12, 13, 14, e a Resolução 04,16, está em discussão. Ninguém querendo fazer os da palavra, está em votação. O pedido de votação em bloco do vereador Zé Coco, foi aprovado por 13 votos favoráveis, com ausência do vereador Flávio Xavier. Primeira discussão do projeto de lei 11,16, do Executivo, que estende a denominação de várias vias públicas do município de Paulínia, pareceres 57, da Comissão de Justiça Favorável. Primeira discussão do projeto de lei 12,16, do Executivo, que dá nova redação aos artigos 7º, 12, da Lei Municipal, 3.495, de 23 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a criação do projeto Benefícios Eventuais e da Outras Providências, pareceres 58, da Comissão de Justiça Favorável. Primeira discussão do projeto de lei 13,16, do Executivo, que denomina Renato Lázaro Piva, via pública do município de Paulínia, pareceres 59, da Comissão de Justiça Favorável. Primeira discussão do projeto de lei 14,16, do Executivo, que denomina professora Elvira Cássia de Oliveira, à Escola Municipal do bairro São José, pareceres 60, da Comissão de Justiça Favorável. Primeira discussão do projeto de resolução 4,16, do vereador Sandro Caprino, que institui o título de profissional de enfermagem do ano no âmbito da Câmara Municipal de Paulínia e da Outras Providências, pareceres 61, da Comissão de Justiça Favorável. Em discussão, os projetos de lei 11,16, 12, 13, 14, e 04, a resolução 04,16, está em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra está em votação. Projeto de lei 11, 12, 13, 14, e a resolução 04,16, foram aprovado por 13 votos favoráveis, com ausência do vereador Flávio Xavier. Discussão única e votação do projeto de decreto legislativo 5,16, do vereador Edilcinho Rodrigues, que dispõe sobre a concessão da medalha Tiradentes e o diploma de reconhecimento aos integrantes da Defesa Civil de Paulínia, Sérgio Ribeiro, Emanuel Custódio Neto. Em discussão, o projeto de decreto legislativo nº 05,16, do vereador Edilcinho Rodrigues, está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o projeto de decreto legislativo está em votação. Obrigado. Obrigado. O projeto de decreto legislativo nº 05,16, foi aprovado por 14 votos favoráveis, com ausência do vereador Flávio Xavier. Discussão única e votação do seguinte requerimento. Com a palavra o vereador, o Marquinhos da Bola. Sr. Presidente, Sr. Presidente, gostaria que o senhor consultasse os demais pares para que nós pudéssemos ler e votar em bloco os 27 requerimentos e três moções. O pedido do vereador Marquinhos da Bola para votar sem bloco dos requerimentos e as moções está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, ver se está em votação. Vereador Anjo. O pedido do vereador Marquinhos da Bola foi aprovado por 13 votos favoráveis, com ausência do vereador Flávio Xavier. 111, do vereador Gustavo Iatecola, requer informações ao Executivo sobre a informatização da rede básica de saúde. 112, do vereador Gustavo Iatecola, requer informações ao Executivo quanto a criação da Bolsa Atleta, aprovado no plano plurial do município, 2014, 2017. 114, do vereador Sandro Caprino, requer ao Executivo informações referentes aos estudos para a construção de banheiros públicos na região central do nosso município, conforme indicação 350, barra 13. 115, do vereador Sandro Caprino, requer ao Executivo informações quanto ao destino e à conservação dos materiais utilizados nas festividades de Natal em nosso município. 116, do vereador Sandro Caprino, requer informações ao Executivo referente à conservação e utilização do próprio municipal que abriga a biblioteca virtual. 117, do vereador Sandro Caprino, requer informações ao Executivo referente à reforma da ponte localizada na reserva florestal do bairro Jequitibá. 118, do vereador Custódio Campos, requer informações ao Executivo sobre a elaboração do plano municipal de mobilidade urbana. 119, do vereador Custódio Campos, requer informações sobre encaminhamento da indicação número 93, barra 15, a fim da implantação de bibliotecas digitais gratuitas. 120, do vereador Dr. João Mota, requer informações ao Executivo sobre como está a implantação do selo de acessibilidade nos termos da lei municipal. 122, do vereador João Mota, requer informações ao Executivo sobre a averiguação do local e a colocação de placas de advertências, alertando a população quanto à existência de jacarés na lagoa da Praça César B.R. Barque, no bairro João Aranha. 123, do vereador João Mota, requer informações ao Executivo sobre as providências a fim de realizar a manutenção nos munheiros e tubulações de esgotos na Avenida José Bordion, no bairro João Aranha. 124, do vereador João Mota, requer informações ao Executivo sobre a manutenção da vegetação, poda e plantio de árvores frutíferas, assim como a instalação de bancos e equipamentos para a prática de ginástica ao ar livre na Praça Presidente Artur Bernardes, no bairro João Aranha. 125, do vereador Fábio Valadão, requer informações ao Executivo sobre a transferência da atual Ciretran para outro espaço, como melhor localização. 126, do vereador Fábio Valadão, requer informações ao Executivo sobre a criação de área de lazer, recriação no Residencial Pazete. 127, do vereador Edilcinho Rodrigues, requer informações ao Executivo sobre a possibilidade da construção de uma creche municipal no Residencial Pazete. 128, do vereador Edilcinho Rodrigues, requer informações ao Executivo sobre a intensificação do patrulhamento da guarda municipal no Residencial Pazete. 129, do vereador Edilcinho Rodrigues, requer informações ao Executivo sobre a construção de uma praça no Residencial Pazete. 130, do vereador Marquinho Fiorella, requer informações ao Executivo, junto à possibilidade legal para a regularização das escrituras do loteamento alto de Pinheiros, conforme o Programa Estadual de Regularização Fundiária Cidade Legal. 131, do vereador Marquinho Fiorella, requer informações ao Executivo quanto à situação do antigo canteiro de obras da Constran, localizada no bairro Vista Alegre, próximo à Câmara Municipal. 133, do vereador Flávio Xavier, requer informações ao Executivo sobre o prazo que se tem dado às mães dos alunos de creche e e-mails do município para que comprove o vínculo de trabalho sobre pena de perda da vaca em período integral. 134, do vereador Flávio Xavier, requer informações ao Executivo sobre o processo licitatório para compra de aparelhos auditivos. 135, do vereador Flávio Xavier, requer informações ao Executivo sobre a contratação de empresa para manutenção da iluminação pública em nosso município. 137, do vereador Danilo Barros, requer informações ao Executivo quanto à instalação de lâmpadas e todos os aparatos necessários para a iluminação adequada na Avenida Nelson Alves Aranha Neto, no Residencial Pazete, conforme indicação número 773-2014. 138, do vereador Tigui Lepaz, requer informações ao Executivo quanto às ações para a retirada dos moradores de rua, usuários de drogas e da biblioteca virtual. 139, do vereador Tigui Lepaz, requer informações ao Executivo quanto à limpeza dos aguapés e corte do Mato Alto, no Pier, localizado no Parque da Represa. 140, da vereadora Ângela Duarte, requer informações ao Executivo quanto à iluminação da Praça da Bíblia. 141, da vereadora Ângela Duarte, requer a Diretoria de Ensino Regional de Sumaré, informações quanto à infraestrutura da Escola Estadual do Residencial Pazete. São José. Os requerimentos estão em discussão. Com a palavra, o vereador Cristóvão de Campos. Obrigado. Quero iniciar aqui com o meu requerimento, senhor presidente, colegas, sobre o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, algo que leva aqui com grande importância para a nossa cidade, sobre aspectos da sustentabilidade, da mobilidade urbana, do maior conforto para a nossa população. E existe uma obrigatoriedade que os municípios acima de 20 mil habitantes tenham o seu Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Paulina é uma cidade que se fez há mais de 120 anos, no entorno do trilho do trem que passava por aqui, e tudo foi se adensando nesse eixo e não houve aí um direcionamento do desenvolvimento do município. E hoje, ainda, a passagem que temos para atravessar o rio é a única passagem, não que havia do trem, mas nas proximidades ali. Então, avançou-se pouco nesse aspecto da mobilidade urbana. E a mobilidade urbana prevê vários aspectos sobre o transporte, modais de transferência e alternativas para as pessoas, como caminhadas, ciclovias, e também a transferência de serviços públicos e particulares para outras regiões da cidade. Hoje, a gente vê a ponte sobre o José Paulino ali no Rio Atibaia, entupida. Antigamente, era só durante os horários de pico, mas hoje, praticamente, todo dia acontece isso. Porque não existe, além da... Acho que está na hora de fazer outra ponte, mas a população que passa por ali, na sua maioria, é na busca de serviços do lado de cá. Ou porque não existe oferta, por exemplo, de serviços de banco e outros serviços públicos, poderia estar mais próximo do cidadão. Então, a mobilidade urbana poderia sanar essa deficiência com a oferta de serviços públicos e particulares daquela região. Os bancos não se instalarão, por enquanto, naquela região do Zona Aranha, porque não existe segurança. Nós temos que oferecer segurança para que os bancos, as agências bancárias, possam estar instaladas ali. Então, nesse aspecto, há monitoramento e a oferta de segurança para a população e os empresários que queiram ali se instalar. Gostaria também de ressaltar aqui, senhor presidente, lógico, adiantado da hora, mas eu quero tratar de um aspecto que eu acho importante. O vereador Dilcinho propõe uma creche no residencial Pazete, eu acho importante, mas quero chamar a atenção sobre o que está acontecendo nas creches em nosso município, onde as professoras estão vedadas de se alimentarem junto com os alunos, por falta de cozinheiro ou outras restrições que a administração tenha encontrado aí. As professoras das creches não estão mais fazendo as suas refeições, estão proibidas, estão levando marmitas e outras refeições para poderem almoçar ali no local de trabalho. E eu acho que há um equívoco aí talvez por medida de economia também ou falta de cozinheiro e a presença da professora junto dos alunos na hora da refeição também fazendo a refeição na creche tem se constatado como um fator educativo, pedagógico de sociabilização daquelas crianças. E essa proibição das professoras de se alimentarem junto com as crianças está impedindo, pode comprometer aí de certa maneira o desenvolvimento desses indivíduos que frequentam a creche. E a Prefeitura de Colínia sempre ofereceu a alimentação para os professores, então, assim, há aí também uma perda de um direito adquirido ao longo do tempo. Várias creches tem acontecido esse fato onde professores estão impedidas de se alimentarem com os alunos. Quero também falar aqui, senhor presidente, de outro requerimento de colega aqui. Estou no meu tempo? que é do PIR. O Flávio Xavier aborda esse aspecto. Então, uma situação bastante deplorável que se encontra ali o PIR, que foi um ponto de lazer de turismo, de economia para a nossa cidade e que hoje se encontra totalmente abandonada. Que a população possa reaver esse ponto de lazer e de turismo e prática de atividades esportivas. Muito obrigado, senhor presidente. Meu voto é favorável. Com a palavra a vereadora Angela Duarte. Presidente, eu só quero esclarecer ao vereador Custódio que não houve proibição das professoras comerem junto com os alunos na creche. Na verdade, o que houve foi uma manifestação dos cozinheiros que estão trabalhando em número reduzido e, no aspecto legal, inclusive, que eles fazem jus à reivindicação que eles estão fazendo, de que eles foram contratados por concurso para fazer a merenda do aluno. E que, muito embora o fato de fazer a comida e deixar a professora comer junto já seja uma tradição, a reivindicação dos cozinheiros é uma reivindicação legal, não é uma reivindicação injusta. Porque, realmente, no contrato de trabalho deles, diz, e que eles façam a comida, o problema não é fazer a comida, o problema, depois, é que tem a louça, é que tem a limpeza da cozinha, tem diversos outros fatores envolvidos. Então, para deixar bem claro, porque, como eu já ouvi também essa reclamação e já recebi no meu gabinete, inclusive, muitas professoras estão achando que houve uma proibição do poder público e não houve essa proibição. Na verdade, foi a reivindicação e os próprios cozinheiros decidiram que não vão mais cozinhar para os professores e nem para os funcionários da escola, mas que elas continuam acompanhando as atividades durante a alimentação das crianças nas creches e EMEIs, como sempre foi feito. Só queria esclarecer isso para não restar dúvida, para não ficar meio dúbio o entendimento. Está bom? Presidente, com a palavra do Cristóvão de Campos. Eu entendo, vereador, obrigado pelo esclarecimento. É lógico que não há também uma má vontade dos cozinheiros em cozinhar para os professores é que há uma deficiência no quadro que a administração acabou não sanando esse problema. Escolas com 180 alunos, 40 professores e funcionários e acontece de ter um cozinheiro em uma unidade como o Ferdinando Via Cava que tem esse contingente de pessoas. Então, é um quadro que o cozinheiro acaba se encontrando com dificuldades de suprir todo esse povo para comer. Então, é algo que também a administração não deu resposta para essa situação. já trazida aqui na Câmara de Vereadores por nós e já estivemos com a secretária de Educação para tentar resolver o desvio de função, o problema de saúde dos cozinheiros e esse problema tem se agravado a cada dia. Alguns cozinheiros estão fazendo um movimento para resolver isso, às vezes até radicalizando esse aspecto de se recusarem mesmo a cozinhar até para as crianças. É um problema grave. Com a palavra a vereadora Angela Duarte. Então, os cozinheiros inclusive estão participando de reunião com a secretária de Educação e já está se formulando inclusive uma resolutiva para esse problema porque o desvio de função afastamento não há como contestar porque não existe legalidade para contestar atestado afastamento e os que estão afastados na sua grande maioria já tem o seu respaldo tudo certinho o respaldo médico e como ainda não há uma lei existente de readaptação acaba ocasionando algumas deficiências no campo de trabalho mas é bom deixar claro que já está acontecendo essa reunião elas têm acesso para estar conversando e já está buscando uma resolução então breve tenha vou estar falando na qualidade de estar trazendo a intermediação para casa eu peço licença senhores vereadores para me usar aqui a mesa só para justificar a ausência do vereador Flávio Xavier por motivo de saúde ele pediu para informar não está aqui e aproveitando essa discussão vereador custode adiante é um problema já que vem há muito tempo nós temos um problema muito sério que nem a vereadora falou nós temos um problema de desvio de função que não é de agora esse problema vem faz tempo nós temos um problema de os funcionários que estão com o atestado aí você vai falar o que para o tribunal de contas quando você puxa o pessoal que está em desvio de função e você traz para a cozinha de novo tem número suficiente praticamente aí você fica é complicadíssimo eu estive discutindo semana passada com a secretária lógico cobrando o posicionamento e realmente como a vereadora falou estão fazendo várias ações em relação à cozinha porque realmente dá dó das cozinheiras tem lugares que as cozinheiras estão sozinhas isso é verdade mas é um problema antigo e não é fácil de resolver porque pode ser qualquer prefeito por mais boa vontade que tenha nós caímos na questão da legalidade na questão do tribunal de contas é complicadíssimo mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir achar uma saída o governo está procurando vai achar uma saída porque do jeito que está realmente não pode conseguir mas segundo a secretária Angela falou que está em andamento eu tenho certeza que na próxima você vai poder explicar que eles estão tomando várias providências espero que resolva logo né vereador então está bom obrigado ninguém mais querendo fazer uso da palavra os requerimentos estão em votação os requerimentos foram aprovados por 13 votos favoráveis com ausência do vereador Flávio Xavier em discussão e discussão as moções do vereador Zé Coco congratula-se com a igreja batista central de Paulínia e com todos os formandos de 2016 em bacharel em teologia 17 do vereador Danilo Barros de apelo ao governo do estado de São Paulo para que viabilize recursos financeiros para o centro de ação integral à saúde da mulher CAISM alocado na Unicamp 18 do vereador Danilo Barros de congratulações com Danúbio Martins e Caio Gomes organizadores do evento Expo 2016 dias 4 5 e 6 de março em discussão as moções senhor presidente com a palavra do vereador Zé Coco eu gostaria de ler na íntegra uma moção de minha autoria vontade moção 16 barra 2016 congratula-se com a igreja batista central de Paulínia e com todos os formandos de 2016 em bacharel em teologia excelentíssimo senhor presidente no dia 5 de março de 2016 foi realizado a colação de grau do curso de bacharel em teologia sendo a primeira turma formada pelo instituto Lázaro Ferreira filho e uma noite de grande alegria e confraternização e de orgulho pelos formandos que tem uma grande missão que é propagar a palavra de Deus com todos os seus conhecimentos curso esse ministrado ministrado por um período de dois anos e pelo instituto Lázaro Ferreira filho a qual desprende de uma grande de uma grade ampla e de conhecimento e aprofundação da bíblia sagrada tendo como enfoque o principal a evangelização de todos os seres humanos além de esforço por uma vida compreendida aos mandamentos de Deus fica aqui todo o apoio e carinho expresso por mim assim como toda honraria em poder fazer esta singela homenagem a igreja batista central de Paulínia bem como o instituto Lázaro Ferreira filho e a todos os 21 formandos do curso de teologia assim também estendo as homenagens ao corpo docente do instituto que o senhor derrame graças e bênçãos nestes homens e mulheres de Deus para que espalhem aquilo que o senhor provém em vossos corações e que nunca se esqueçam de suas missões e vocações faça exposto o submeto apreciação dos nobres pares a presente moção de congratulação com a igreja batista central de Paulínia e com todos os formandos de 2016 embaixarelado embaixarel de teologia ato contínuo pleita-se a publicação da presente moção de forma integral integral em semanário oficial para necessária publicação Paulínia 17 de março de 2016 vereador José Carlos Coco da Silva Zé Coco ninguém mais querendo fazer uso da palavra as moções estão em votação as moções foram aprovadas por 11 votos favoráveis com ausência dos vereadores Flávio Xavier Dilcinho Rodrigues e Tiguila requerimento de pesar encaminhados pela presidência do vereador Gustavo Tecola pelo falecimento da senhora Maria Rosalina Tonon do vereador doutor João Mota pelo falecimento das senhoras Maria de Souza Meira e Maria Rosalina Tonon dos vereadores Marquinhos Fiorella pelo falecimento do senhor pastor José Inácio do vereador Flávio Xavier pelo falecimento do senhor Pedro Dias Batista eu só queria dar meu sentimento a toda a família e falar aqui eu peço desculpa porque minha assessoria falhou mas falar sobre o pastor Inácio Marquinhos Fiorella um homem que eu aprendi a admirar amá-lo pelo testemunho de vida pelo amor pelas pessoas pela alma das pessoas um homem que quase se não me engano 12 anos fazendo hemodiálise não sei se é 12 isso já é um milagre de Deus e é uma pessoa que ele saia do hemodiálise e se perguntava e aí pastor está tudo bem está tudo bem no hospital ele era uma alegria para todo mundo então foi uma pessoa que foi até o fim da vida combatendo o bom combate companheiro Danilo sabe pregando a palavra de Deus cuidando das pessoas e foi um grande testemunho de vida e foi uma grande pessoa na nossa cidade que ajudou muitas famílias e é com tristeza mas o céu está feliz com certeza só queria fazer esse comentário e deixar registrado aqui nada mais havendo a ser tratado e ninguém querendo fazer uso da palavra comunico a realização da sexta sessão ordinária no dia 5 de abril terça-feira às 18 horas agradecendo pelas graças e proteção de Deus a Câmara Municipal de Paulínia encerra os trabalhos desta sessão e aí a Câmara Municipal de Paulínia e a Câmara Municipal de Paulínia e a Câmara Municipal de Paulínia temp e